De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, todos os anos cerca de 48 mil brasileiros precisam de hemodiálise no nosso país. Ainda segundo a sociedade, a doença renal crônica pode atingir até 10% da população brasileira com mais de 65 anos. A situação é grave e merece total atenção. Para falar sobre isso, a gente conversa com a nefrologista doutora Lilian Rosinha. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Toda vez que a gente fala disso, a gente fala, gente, é sério, atenção, não é, doutora? Toda vez, né? É muita gente. É muita gente, né? E tá faltando vaga de diálise no Brasil, né? Então, doutora, eu tava lendo sobre isso. Você viu? E aí dá o desespero, porque a gente só percebe quando a gente precisa, infelizmente. E o rim não dá sinal, gente. Aquilo que eu sempre falo, o rim não avisa, ele vai dando conta, vai dando conta. Quando você tem sintomas, é porque já tá na hora da diálise. Já tá na hora da diálise. Praticamente. Doutora, existem algumas doenças dos rins, por exemplo, que acometem mais as pessoas de 60 a mais ou não? A doença renal crônica é mais comum nos idosos, é um fator de risco. Todo mundo acima dos 50 anos tem que fazer exame de creatinina todo ano pra saber como tá funcionando os rins. Por quê? Porque os rins envelhecem, né, Aby? Como todo corpo, né? Os órgãos envelhecem. E os rins envelhecem. Eles vão perdendo 10% de função a cada 10 anos, a partir dos 40 anos de idade. Vai perdendo um pouquinho ali. A cada 10 anos perde um pouco. Então, já tem um rin que não tem uma reserva funcional. É um rin que já tá trabalhando ali no limite. Então, ele aguenta menos. Se vem uma doença que causa doença renal, que quais são as principais? Que eu também sempre falo, né? Hipertensão e diabetes. São as principais causas de doença renal crônica, de precisar de hemodiálise no país e no mundo. Se vem um idoso que já tem uma reserva menor, é mais arriscado. Por isso. E geralmente, quando a gente vê as pessoas sendo internadas, por exemplo, geralmente fala assim, ai, não dá pra fazer isso porque os rins podem parar. É sempre meio preocupante, não é, doutora? Assim, ah, tá com problema nos rins, tá com dificuldade pra ir ao banheiro, pra fazer o xixi, até mesmo por causa dos remédios. Os remédios interferem nisso também? Porque às vezes a pessoa toma mais remédio. Sim, sim. Tem isso, né? O idoso, muitas vezes, ele vem com o polifarmácia, que a gente chama no Medicaid, tá, gente? Porque eles vêm mesmo tomando muitos remédios. É remédio pra tontura, é remédio pra pressão, é um remédio pra diabetes. E essa mistura de remédio, onde que vão ser eliminados os remédios? Pelos rins, né? Então, esse monte de remédio é um problema. E também a automedicação é um grande problema. E é muito comum o pessoal mais velho, ai, toma um remedinho pra isso, ah, tô com dor, toma um remedinho aqui, faz isso, né? As vozinhas da vida, né? Então, só que aí existem alguns remédios que são tóxicos pro rim, como os anti-inflamatórios não hormonais, né? Então, esses remédios que estão sendo usados em excesso, por si só, já podem causar problema renal. Então, tem tudo isso pra gente ficar de olho. E uma coisa que você falou que eu achei interessante é, a partir dos 40, a gente já começa a envelhecer os nossos rins. O corpo todo. Se a gente for pensar em prevenção, tem que fazer como? Quando? Ah, prevenção é desde novo, né? O ideal é você manter uma vida saudável, desde novo. Uma boa alimentação, um base de exercício físico, manter o peso sob controle. Porque você sabe que, assim, a obesidade, ela é um fator de risco isolado pra doença renal crônica. Às vezes, tem um paciente que só é obeso, não tem hipertensão, não tem diabetes, ainda tá ok, mas pela obesidade já tá prejudicando os rins e já tem alteração de função renal, né? Então, a gente precisa manter hábitos de vida saudável. Desde novo, a gente tem que pensar... O que eu gosto dessa... Alguém me falou isso, eu gostei dessa analogia, né? O nosso corpo, a gente tem uma poupança, né? Igual se a gente tiver uma poupança no banco. E aí, eu não tô cuidando do meu dinheiro e tô usando a poupança. Eu não tô cuidando do corpo e ele vai dando conta. Eu tô usando aquela poupança. Chegou uma certa idade, chegou um limite no banco, acabou o dinheiro. Começa a ficar no negativo. E aí, a gente vai gastando, vai gastando. E o corpo tem isso. Chegou uma certa idade, a gente tá gastando mais do que a gente tá ajudando ele. Uma hora, a gente vai entrar no vermelho, o corpo vai dar sinal e vai falhar, né? Vai pifar. Vai pifar. Então, a prevenção é desde novo, né? A prevenção vem desde antes de acontecer. Mas, se você já tem uma doença, que é doença que pode levar à doença renal crônica, mais ainda você tem que tomar cuidado, né? Então, se você tem hipertensão, diabetes, tal, com obesidade, tem história familiar de doença renal na família, você tem que tomar um cuidado redobrado. Se não, gente, uma hora, o corpo vai pedir. Vai pedir. É. E, doutora, a gente sempre fala de problemas nos rins de acordo com a cor do xixi. Aí tem gente que fala assim, ah, eu bebo muita água, e aí o meu xixi... Existe essa coisa da cor, a gente tem até uma tabelinha aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Porque como ele não dá muito sinal, às vezes a gente pode entender isso na hora da gente fazer o xixi, por exemplo? Sim. O que é importante a gente ver cor do xixi? É o grau de hidratação. Basicamente é isso. É isso. Porque tem paciente que está em hemodiálise, hemodiálise, ou seja, o rim já parou de funcionar, está precisando de uma coisa que substitui o rim, que é a diálise, mas ainda faz xixi. Então, não fazer xixi, às vezes vem depois de já falhar, porque o que o rim faz? O rim filtra o sangue. Então, ele vai eliminar excesso do que precisa, ele vai controlar algumas coisas, não é só fazer xixi, gente, não é só fazer xixi. Ele é o nosso detox, né? Tá famoso, né? Ele é o detox do corpo, ele que vai desintoxicar a gente. Então, o xixi é o último. Mas a cor é importante por conta da hidratação. Eu ensinei meu filho de três anos, né? Ele faz xixi, que cor que tá seu xixi? Tá amarelo, o que que precisa? Tomar água. Legal. Então, assim, fez xixi, tá amarelo? Vai tomar água, você tá precisando de água. Lógico, existem algumas coisas pra gente se preocupar, assim, que é o sangue, né? É isso que é preocupado. Que vem o vermelho, mas sabe que a principal causa de sangue na urina é a infecção urinária, né? Então, é uma coisa assim, também não se preocupe, se você tá com sintoma de ardeia, você vem um pouquinho de sangue, não assusta. É comum e pode acontecer. Pedra nos rins, né? Também pode dar. E existem algumas doenças glomerulares que também podem causar sangue na urina. E todo o sistema urinário pode sangrar. Então, não é só rin. É rin, é bexiga, é a uretra, a próstata, no caso dos homens. Então, assim, sangue na urina, alerta vai no médico pra investigar, né? Pra investigar, boa. Tem perguntinha de WhatsApp? Vamos lá. Temos perguntinha pra doutora. Claro, como sempre. Regina Célia, São José dos Campos. Boa tarde, doutora. Fiz um ultrassom e apareceu um cisto simples nos rins. Devo me preocupar? Regina, obrigado pela pergunta, viu? E aí, doutora? Oi, Regina. Boa tarde. De não, não se preocupe. Cisto simples não é nada. É bolinho de água. Você veio simples. Cisto simples. Relaxa. Vai viver com isso. Vai viver com isso. Vai morrer, mas não vai morrer disso. Entendi. Relaxa. Fica tranquila. E dá mais, doutora, depois ou não, por exemplo? Pode aumentar, sim. No renal crônico é muito comum ter a doença renal, vários cistos acontecerem com o tempo de doença, mas é vida que segue, tá? Fica tranquila. Antes a gente ia até ficar fazendo ultrassom, seriado, mas a gente sabe que não dá nada, não. Agora, se vem cisto complexo ou se vem nódulo, aí liga o alerta e tem que fazer uma avaliação mais completa. Boa. Tem mais perguntinha. Tem mais pergunta pra doutora. Vamos lá. Fernanda, de São Paulo. Boa tarde. Eu tive há quatro anos atrás três abscensos nos rins. Tenho 52 anos. Depois do procedimento, nunca mais retornei ao médico e estou muito bem. Às vezes fico preocupada por não ter procurado um médico. É para se preocupar? Obrigado, Fernanda, pela pergunta. Ela está preocupada. Fernandinha está. Fernanda, olha, três abscessos, porque isso é infeccioso, né? Abscesso no rim. Qual que é o problema de ter abscesso, infecção no rim? Que pode levar a cicatriz renal. Então, esse rim pode, sim, comprometer o funcionamento, tá? Então, é bom, sim, Fernanda, ver se seus rins estão funcionando bem. Porque foi em um rim, o outro está ok, mas já tem 52 anos, será que ela tem mais alguma coisa? Então, vai sim ver. Pelo menos um exame de creatinina, um exame de urina, para ver se não está perdendo proteína, ver como que está o funcionamento dos rins. Boa. Mais uma. Mais uma pergunta para a doutora. Vamos lá. Ariete. Oi, Ariete. Um beijo para você, de Piracicaba. Boa tarde, Abiane, doutora. Tenho 78 anos e meu índice de creatina é 0,46, mas tenho cistos bilaterais com 6 centímetros. Isso acusou em um exame para verificar outra coisa. Tenho que me preocupar? Todo mundo está preocupado hoje, viu, doutor? Cisto é uma coisa que assusta, né? Ariete. Assim, só a creatinina 0,46, isso é uma coisa interessante de falar, porque a creatinina não importa o número absoluto, a gente tem que pegar a creatinina e calcular a partir de uma fórmula, que a mais, que a gente usa hoje, chama CKD-EP 2021, para dar quanto está o funcionamento dos rins. Pelo 0,46, pela idade, provavelmente está normal, mas só para vocês não olharem o valor de referência. Creatinina não é valor de referência, tem que ver taxa de filtração glomerular. E aí o médico que vai fazer essa conta? É, o próprio laboratório às vezes põe embaixo, vem lá, TFG, é isso. Tá. E aí tem que ver isso, tá? E o cisto é aquilo que eu falei, depende do tipo de cisto que é. Se for cisto simples, relaxa. Se for cisto complexo, cisto com conteúdo, cisto com coisa dentro, aí a gente tem que ver melhor. Porque às vezes eu acho que fica a preocupação exatamente por isso, né? Fui ver uma coisa e apareceu outra, né? E muitas vezes é assim, não é, doutora? É, você vai ver uma coisa e aparece, vai fazer ultrassom de abdômen e vem alguma coisa. Vai fazer exames gerais e vem uma creatinina dando uma taxa de filtração glomerular baixa, mostrando uma doença renal crônica, porque ele é assintomático. Por isso que é tão importante a gente fazer o check-up. Prevenção. Né? A gente sempre fazer os exames e a gente se cuidar. Tem perguntinha no Instagram? Então vamos responder, minha gente. Coloca pra gente. Tem perguntinha no Instagram, vamos ver aqui. a primeira. Olá, doutora. Quais são os alimentos que incluem na dieta que fazem bem aos rins? Obrigado. Boa pergunta, Alê. Obrigado pela pergunta, viu? Boa, Alê. Frutas, verduras e legumes. Faz bem pro tudo. Pra diminuir doença cardiovascular, pra proteger rim. A nossa base da pirâmide alimentar é frutas, verduras e legumes. E carambola que não pode, né isso, doutora? Pra quem tem a doença renal crônica, tá? Pra quem tem diminuição de funcionamento dos rins. Pra quem o rim funciona normal, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Nenhum. Boa. Tem mais uma, né, Dê? Carambolas, hein? Tem mais uma aqui, ó. Tem o ácido úrico alto. Isso aumenta os problemas dos rins? Obrigado, Jaque, pela pergunta. Jaque, o ácido úrico alto pode aumentar o risco de você ter pedras nos rins. Então, precisa melhorar a alimentação pra controlar esse ácido úrico e tomar bastante água. É isso que eu ia falar. A gente falou de alimentação, falou das atividades físicas, pra controlar a hipertensão, diabetes e água. Sempre, doutora? Água, a continha é 35 ml por quilo por dia. Em dias de verão, que você faz exercício, já aumenta pra 40. É isso que eu ia falar. Tá muito quente. Então, bastante água é isso, tá? É essa quantidade de água. E a dica do xixi. Xixi tá clarinho, tá bem hidratado. Se não, e aproveite e faz sempre uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Um exame de creatinina no sangue e um exame de urina simples, que já vai mostrar se tem proteína, se tem sangue. E se tem hipertensão, diabetes, obesidade, acima de 50 anos, vale a pena fazer a relação albumina-creatinina na urina, que é mais específico, que são esses exames, já dá pra eu te falar, olha, tá tudo bem, vai ficar tudo bem ou não, vamos tomar um cuidado maior aqui. Boa, minha gente. Então, se cuidem. Se tem dúvida, manda mensagem pra doutora, arroba, doutora Lilian Rosinha, tá aparecendo pra você na tela, o telefone é o 1299-687-9279, e o e-mail é doutora Lilian Rosinha, arroba gmail.com. Doutora, feliz Natal, obrigada, viu? Ah, pra você também, tá? Aliás, tá linda a decoração aqui, gente. Eles arrasam, né? Arrasaram, amei essa árvore de Natal. Obrigada, viu? Ótimo ano. Beijo pra nós, pra nós. Amém, pra todo mundo. Muita saúde, muita comida boa, muito exercício físico. Vamos viver bem, vamos ser felizes. Vamos ser felizes, é isso mesmo. Vamos ser felizes, né, Léo? É isso aí, tocar piano também, viu, doutora? É importante, só tocar mais piano, hein, doutora? Preciso voltar, viu, Léo? Preciso voltar, verdade.